Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quero agradecer a todos que curtem nosso canal. Clique aqui para se inscrever. E aqui para curtir o vídeo. Nos ajude a atingir 100 mil inscritos. Depois clique neste sino. Leva apenas 5 segundos. Obrigado por se inscrever e curtir nosso canal Resumo e Novela. Veja o que acontecerá nos próximos capítulos da sua novela. Solta a vinheta DJ. No capítulo 011, segunda-feira, 26 de setembro. Ernestina se irrita com o barulho vindo do quarto das garotas e vai averiguar. Assim que entra no dormitório pede silêncio. A zeladora estranha ao ver Ana dormindo tão cedo. Mas as meninas dizem que a colega estava exausta. Carol se preocupa com a demora de Júnior. Letícia tranquiliza a amiga. O rapaz chega ao café-botique e dá a notícia de que Pata sairá da delegacia e irá direto para o orfanato Raio de Luz. As meninas convencem Ernestina a não descobrir Ana. A zeladora diz que espera que elas tenham cumprido o castigo. Pois quer tomar banho no banheiro limpo e brilhando. Cris e Tati se preparam para espionária neste nível horário que a zeladora irá tomar banho. Mosca, Rafa e Binho esperam Carol na saída da loja. Os meninos querem informações sobre Pata. Carol dá a notícia que a irmã de Mosca irá morar no orfanato. O garoto não gosta da ideia e diz que Pata precisa ficar com ele. No capítulo 012, terça-feira, 27 de setembro, Júnior e Carol tentam acalmá-lo, mas os garotos vão embora. Ao ver Carol triste, Júnior tenta tranquilizá-la e oferece uma carona. A garçonete aceita. Cris e Tati seguem Ernestina. A zeladora estranha o comportamento das duas amigas. Júnior leva Carol para casa. Os dois conversam sobre o orfanato e outras coisas. Ana está pronta para assustar Ernestina, mas está com medo. Milly pergunta se a amiga quer desistir, mas Bia diz que a garota precisa superar os seus medos. Cris e Tati entram no quarto para avisar que a zeladora está entrando no banho. No banheiro, Ana dá início ao plano para assustar Ernestina. A zeladora começar a ver vultos e ouvir coisas estranhas. De repente ao olhar no espelho, a mulher vê a ruiva do banheiro. Desesperada, Ernestina grita e corre. A zeladora encontra com Chico e conta tudo o que aconteceu. O cozinheiro não acredita e Ernestina o leva até o banheiro. No capítulo 013, quarta-feira, 28 de setembro. Ao chegar em casa, Carol agradece a carona e por Júnior ter ajudado o pata. O rapaz fica observando a mocinha entrar em casa. Chico confere o banheiro e diz que não há nada no local. Ernestina, com medo, não entende e explica ao cozinho o que viu. Sem ter dúvidas, Chico acredita que o acontecimento deve ter sido a armação das meninas. Furiosa, a zeladora vai ao quarto e diz que sabe o que elas fizeram. Ao ver Ana dormindo, Ernestina não entende, mas promete se vingar e contar a Sofia. A zeladora vai à sala da diretora e reclama do comportamento das garotas. Sofia tranquiliza Ernestina e diz que conversará com as chiquititas. Na casa dos Almeida Campos, Dr. José Ricardo dá a notícia à família que Júnior ficará no Brasil e trabalhará na Café Boutique. Carmen não gosta da novidade. Carol, Letícia, Beto e Dani jantam juntos. Eles recebem a visita de Clarita. A mocinha convida Beto para sair, mas ele recusa o convite. Clarita decide ficar e jantar. Mili aconselha as amigas para darem um tempo nas travessuras com Ernestina. Sofia dá a notícia que as meninas receberão uma nova moradora no orfanato. Entusiasmadas, as garotas fazem planos para dar boas-vindas. Júnior pergunta a José Ricardo o que aconteceu com Miguel. Seu pai diz que o rapaz pegou uma grave doença e faleceu. Júnior retruca dizendo que Valentina contou que Miguel morreu em um acidente de carro. José Ricardo, sem graça, desconversa. Júnior continua com o assunto e revela o pai que Gabriela, durante o sono, falou diversas vezes o nome de Miguel. No capítulo 014, quinta-feira, 29 de setembro. Doutor José Ricardo diz achar estranho Gabriela se lembrar de Miguel, pois faz tempo que o rapaz deixou a casa. No dia seguinte, Carol e Beto chegam juntos no café-botique. Os irmãos conversam em frente à loja, quando Júnior chega e observa os dois de longe. O rapaz não sabe que Beto é irmão de Carol. Ao entrar na loja, Carol dá bom dia a Júnior, mas o rapaz não responde gentilmente. A garçonete não entende. Maria Cecília apresenta a nova sala de Júnior ao rapaz e passa todas as informações sobre a empresa. As meninas decoram o orfanato, com faixas e desenhos para a chegada de Pata. Ernestina fica agoniada com tanta bagunça. Milly dá a ideia de todas as amigas assinarem o desenho de Ana para dar a nova menina. Sofia chega ao orfanato com Pata. Milly dá boas-vindas à garota, mas ela ignora. Tati entrega o desenho que fizeram, mas Pata joga o papel no chão. As meninas a levam para conhecer o quarto e Milly mostra a cama que Pata irá dormir. Sofia deixa as meninas para que conversem e se enturmem. No capítulo 015, sexta-feira, 30 de setembro, Chico pensa o que poderá fazer no almoço para receber a nova moradora. Ernestina diz que está preparada para ficar de olho em Pata. Mosca, Rafa e Binho vão ao orfanato tentar falar com Pata. Ernestina abre a porta e os garotos se escondem. Júnior e Maria Cecília descem no café-botique e Carol estranha as atitudes da mulher perto do rapaz. Do lado de fora do orfanato, os garotos planejam um plano para tirar Pata do lugar. Binho e Rafa resolvem procurar comida, mas Mosca decide esperar a irmã aparecer. Eduardo avaia o café-botique e senta a mesa com Júnior e Maria Cecília. O rapaz deixa as moças na loja e sobe para o seu escritório. Clarita percebe que Carol tem um olhar diferente para Júnior. Rafa e Binho fazem malabares no farol e passou o que encontra os meninos. Fonte, Chiquititas, novela do SBT. Resumo dos próximos capítulos. Vem por aí, o malvado garoto diz saber o que eles precisam fazer para ganhar dinheiro. Paçoca diz que empresta o material, mas em troca ficará com metade do lucro. Eduarda pergunta a filha sobre como está o seu relacionamento com Júnior. Maria Cecília diz que percebeu que o herdeiro do doutor José Ricardo está interessado em Carol. Inconformada, Eduarda dá a ideia de mandar a moça embora. A socialite chama a garçonete e faz uma extensa lista de pedidos. Letícia estranha, pois Eduarda nunca pediu tanta coisa. Chico serve a comida e pergunta se Pata gostou da refeição, mas a garota diz que está sem fome. Ao sair no jardim, a garota vê a moça e fica feliz. O irmão pergunta como é morar no orfanato, mas Pata diz odiar o lugar. No almoço, as meninas zombam do comportamento da nova moradora e Chico chama a atenção de todas. Mili concorda com a atitude do cozinheiro. Mosca tranquiliza a irmã e diz que irá tirá-la do orfanato. Na cozinha, Chico deixa Pata à vontade e sai. Quando a garota se vê sozinha, come toda a comida e Chico observa satisfeito. Bim e Rafa lavam os vidros dos carros no farol, mas não conseguem nenhum dinheiro. A soca cobra a sua parte e diz que cobrará aluguel dos rodinhos e do sabão. Tobias prepara o pedido de Eduarda e entrega a Carol. A socialite deixa a sua bolsa de propósito e no caminho. A garçonete tropeça e deixa tudo cair no chão. Furiosa, Eduarda briga com Carolina e obriga a Maria Cecília a tomar algum tipo de providência. A filha de Eduarda pede que Carol suba em sua sala para conversarem. Pata separa comida para dar a mosca. Quando as meninas entram e a flagram na cozinha, Pata diz que está com fome e que irá comer tudo sozinha. Bim e Rafa voltam ao orfanato e encontram mosca. Os garotos contam o que aconteceu entre eles e passou o ca. O garoto fica irritado, mas diz que precisam se concentrar no caso de sua irmã. Maria Cecília reclama e diz que Carol passou dos limites e inventa várias desculpas. A supervisora afirma que a garçonete precisa mudar sua postura para continuar no emprego. Ao sair da sala de Eduarda, Carol encontra Júnior. O rapaz pergunta se está tudo bem e a moça afirma que sim. As meninas acusam Pata de roubar toda a comida. Mas Sofia diz que elas não podem julgar a atitude da colega sem ouvir a versão dela. Pata afirma que não estava roubando, mas Bia não para de acusá-la. Sofia encerra a discussão e diz que no orfanato ninguém precisa brigar por comida. Do lado de fora do orfanato, os meninos esperam Pata com a comida. A menina avisa que não conseguiu pegar nada e pede desculpa aos amigos. Sofia vê Pata conversando com os meninos, mas ao questioná-la, a garota não diz quem são eles. A diretora respeita o silêncio de Pata. A nova chiquitita entra no banheiro. No mesmo momento Tati, Ana, Bia e Cris entram no lugar e começam a falar mal de Pata. Irritada com o que escutou, a garota aparece e sai do banheiro. As meninas ficam nervosas com a reação de Pata. Ela entra no quarto e começa a quebrar e bagunçar tudo. Na sala, as garotas contam para Mili e Cris o que aconteceu. Elas escutam um barulho no quarto e correm para ver o que está acontecendo. Ao entrarem, observam que o lugar está todo bagunçado. Pata diz odiar todas as garotas. Júnior pergunta para Maria Cecília o que ela estava conversando com Carolina. A moça diz que Carol é uma funcionária folgada, atrapalhada e irresponsável. O rapaz diz que acha a garçonete competente, mas Maria Cecília diz que está insatisfeita com o serviço dela. Os funcionários do café-botique tentam tranquilizar Carolina. Letícia convida as amigas para assistirem o filme. Assim poderão acalmar os ânimos. Bia e Pata discutem, mas Sofia chega e a Pata briga das garotas. Pata diz não aguentar mais o lugar e a diretora leva para sua sala. A garota fala para Sofia o quanto está sofrendo longe de seu irmão. A diretora diz que imagina o que a garota está passando, mas se ela não se adaptar vão levá-la para o reformatório. Carmen entra no quarto de Gabriela, rasga o desenho que a moça fez e obriga a tomar um remédio. Clarita visita Carol e Letícia. Elas conversam sobre os homens do café-botique. Beto chega em casa e diz que vai para uma balada. Clarita se convida, mas o rapaz desconversa. Rafa, Bim e Mosca conversam sobre como conseguir dinheiro para comprar comida. Rafa lembra aos amigos que seu aniversário será no dia seguinte e que gostaria muito de ganhar um bolo. Os meninos dormem, mas Mosca não consegue pegar no sono, pois sente muita falta de Pata e relembram o momento em que os policiais a pegaram. As meninas se preparam para dormir e Pata chora, pois também sente falta de mosca. Junior chega em casa e pergunta sobre Gabi. Carmen diz que a garota está dormindo. O rapaz vai ao quarto da irmã, que ainda está acordada, e a coloca na cama. Junior vê os desenhos que Gabriela faz. Pata levanta no meio da madrugada e decide fugir do orfanato. Junior mostra a Carmen e José Ricardo o desenho de Gabriela. O rapaz acredita que sua irmã esteja tentando se comunicar e avisa que já marcou um especialista para Gabi. Chico vê Pata tentando abrir a porta para fugir e impede a garota de ir embora. A menina diz que no orfanato ela não tem amigos e o cozinheiro oferece a sua amizade. Chico pede as chaves de volta e promete que não contará nada para ninguém. No dia seguinte, as meninas tomam café da manhã e falam sobre o comportamento de Pata. Chico sente falta de Pata e pergunta as garotas onde ela está. Cris responde que a menina ainda está dormindo. Bim e Rafa acordam e percebem que Mosca sumiu. Os garotos ficam preocupados. Mosca aparece e dá os parabéns para Rafa. Os três amigos se abraçam. Junior chega na loja da café-botique e encontra Armando. Os dois são atendidos por Carol. Quando Beto grita o nome da garçonete. Incomodado, Junior avisa a moça que seu namorado está chamando. Mas Carol avisa que Beto é seu irmão. O rapaz fica feliz e satisfeito com a notícia. Clarita fala a Carol que percebeu que Junior não para de olhar para ela. As meninas planejam um plano de vingança contra Pata. Tati dá a ideia de elas jogarem tinta na cabeça da garota e Bia diz que Mili terá que fazer isso. Pois só assim ela provará que está do lado delas. Os garotos fazem malabares no farol e juntam as moedas que conseguiram. Passou que aparece e cobra a de vida que Bim e Rafa tem com ele. Mas os meninos dizem que estão sem dinheiro. Mosca vai ao café-botique para tentar comprar algo com as moedas que conseguiram. Com saudade de Mosca, Pata senta no jardim do orfanato e fica pensativa. Clipe da música igual aos demais. No pátio, as meninas preparam a mistura da tinta para jogar em Pata. Mili e Cris se preocupam com a travessura que irão fazer. Tobias tenta agradar Maria Cecília, mas ela o ignora. Clarita aconselha o garçom, mas Tobias morre de amores pela supervisora. Mosca pede a Carolina um doce e mostra a ela suas moedas. A garçonete fala que o dinheiro do garoto não dá para comprar nada. No mesmo momento, Maria Cecília a chama e pede para ela não ficar de conversa com o garoto. Carol não concorda com a atitude de Maria Cecília e volta a conversar com Mosca. A garçonete diz ao garoto que pode ajudá-lo a comprar algo para ele e dividir com Bim e Rafa. Letícia pergunta amiga o que ela pretende fazer e Carol decide que irá comprar um bolo e dar de presente a Rafa. Gabriela desenha em seu quarto. Carmen fica irritada ao ver a garota desenhando e obriga Gabi a tomar dois comprimidos. A megeira avisa a Valentina que já deu medicamento à garota e que é para deixá-la descansar. Sozinha no jardim, Pata sente falta de Mosca e pensa que o irmão não irá vê-la. Mili pergunta se a garota está bem e Pata destrata. Carol entrega a Mosca o bolo e o garoto fica imensamente feliz e agradece a amiga. No farol, Bim e Rafa trabalham. Mosca chega e chama Bim. Os dois amigos fazem surpresa para Rafa. Ao ver o bolo, o garoto se emociona e agradece aos amigos. Mosca dá a ideia de dividirem o bolo com Pata. Bim e Rafa concordam. As meninas terminam a mistura e decidem verificar onde estão os adultos, para que possam colocar o plano em prática. Os meninos chegam ao orfanato e encontram Pata. Os amigos cantam parabéns para Rafa. Morta corta e distribui o bolo. As crianças espionam Sofia, Chico e Ernestine e confirma que todos estão ocupados. As meninas se reúnem na sala e decidem colocar o plano em prática. Tati fica responsável em chamar Pata para o pátio. Pata diz aos amigos que sente falta deles. Tati chega e os meninos se escondem. A garota diz que Sofia está chamando Pata no pátio. Ao chegar, todas as meninas a esperam. Bia dá o comando para Mili entrar com o balde de tinta. A garota não tem coragem de jogar a tinta em Pata. E Bia pega o balde de sua mão e despeja tudo na cabeça da nova moradora. Pata sai do pátio e as meninas se preocupam com a reação da garota. Toda suja de tinta. Pata entra na sala do orfanato. Suja e quebra as coisas. As meninas entram na cozinha e Chico pergunta a elas se já fizeram amizade com Pata. As garotas dizem que não, pois a nova moradora é muito difícil. Pata entra no quarto das meninas e toda a suja deita na cama de Bia. Ao entrarem na sala, as meninas observam tudo que Pata fez. Ernestina fica inconformada com tanta sujeira. A zeladora pede que todas as meninas acompanhem até o quarto. Ao entrarem, Bia se irrita ao ver Pata deitada em sua cama. Júnior chega ao café-botique e Carol vai atendê-lo. Letícia e Clarita observam os dois. As meninas do orfanato se reúnem na sala. Sofia diz estar decepcionada com a atitude de todas. A diretora dá a notícia de que como Pata não conseguiu se adaptar ao orfanato o raio de luz, terá que ser levada para o reformatório. Valentina fica preocupada com o comportamento de Gabriela. A governanta acha um comprimido estranho no chão do quarto de Gabi e Carmen vê a cena. Pata, chorando, corre para o quarto. As meninas se preocupam e dizem a Sofia que podem ajudar Pata. Mas a diretora diz que não tem mais jeito. Sofia pede às garotas que limpem toda a sala. As meninas ficam tristes com a situação. Menos Bia. Carmen finge que não sabe o que aquele comprimido faz ali. Valentina diz que Gabriela está agindo de uma maneira estranha e a Megeradis conversa. Ernestina distribui os materiais para que as garotas comecem a limpeza. Clarita diz a Carol que Júnior ficou observando o tempo todo. Letícia adverte Caroline e pede para a amiga tomar cuidado. Todos vão embora. Menos Carol que fica para fechar a loja. Quando todos saem, Júnior oferece carona à garçonete que aceita. Ernestina chama Pata para ajudar as meninas na limpeza. Bia se irrita ao ter que limpar a sujeita que a nova moradora fez. Mili pede a Ernestina para ir ao banheiro e a governanta permite. A garota vai à sala de Sofia para se desculpar e pedir uma segunda chance para as meninas e Pata. Feliz. A diretora diz que estava esperando esse pedido e pede para a garota ir chamar Pata, pois precisa conversar com as duas. Júnior e Carol imaginam como está sendo a adaptação de Pata no orfanato. O rapaz convida Carol para visitar a garota e a moça aceita. Sofia conversa com Pata e Mili juntas. A diretora pergunta à nova moradora se ela gostaria em ter uma nova chance. Pata diz que sente falta do seu irmão e Mili sugere que eles morem no orfanato. Sofia diz que o orfanato não aceita meninos. Pata decide ficar e tentar mais uma vez. Ao voltarem para casa, o pneu do carro de Júnior fura. Maria Cecília diz a Eduarda que não pode demitir Carol sem mais nem menos. A garota fala a mãe que nem sabe se gosta de Júnior. A socialite diz a filha que ela não pode deixar o rapaz escapar. Maria Cecília diz que já tentou, mas Júnior só quer saber de Carolina. Eduardo promete pensar em algum plano. Mili chega com Pata na sala e as garotas não entendem. Sofia avisa que a garota ficará no orfanato. Bia é a única que não gostar da notícia. A diretora pede que as meninas sejam amigas. Bim e Rafa acreditam que Pata deveria ficar no orfanato, pois lá ela está segura. Mosca não concorda e afirma que o lugar de sua irmã é ao seu lado. Carmen entra no quarto de Gabriela. A garota está dormindo e a mejeira diz que não deixará Júnior fazer com que a irmã melhore. Gabriela deixa seu travesseiro cair no chão e, ao pegar, Carmen tem a ideia de sufocá-la com o objeto. E aí E aí